Há dois anos, na COP26, foi acordado entre os países a organização de um mercado global do chamado crédito de carbono. Seria uma forma, então, de negociar entre ricos e pobres como se daria essa compensação financeira entre quem polui e quem não polui. Aqui no Brasil, o Congresso prepara-se para votar uma lei que vai disciplinar esse mesmo mecanismo, mas entre empresas. Empresas que poluem muito poderão pagar para empresas que não poluem tanto assim. Essa lei já foi aprovada no Senado e agora está em discussão em reta final na Câmara dos Deputados. Tem hoje, do outro lado da linha, lá em Ponta Grossa, no Paraná, o deputado Aliel Machado, do Partido Verde. Ele que é o relator justamente dessa lei do mercado de crédito de carbono. O que seria o mercado de crédito de carbono? Eu disse aqui no começo do programa, grosso modo, é uma forma de negociação entre quem polui, empresas que poluem muito, ou poluíram no passado, vão fazer negócios com empresas que não poluem ou poluem pouco. Mas como que se daria isso? O Acordo de Paris, os países integrantes assumiram compromissos de diminuir as emissões dos gases de efeito estufa, que são os gases que vão para a atmosfera e colaboram para que a gente tenha um aquecimento global. O Brasil assumiu o compromisso de diminuir em cerca de 50% as suas emissões. Em números atualizados, esse número é de 53%. Dentre as emissões que o nosso país tem em relação aos gases de efeito estufa, que é o gás carbônico e os adjacentes, os demais, 49% das nossas emissões estão ligadas ao desmatamento, ou seja, quase a metade do que nós produzimos de gás carbônico no Brasil advém do desmatamento, seja ele ilegal ou ilegal. E o resto dos 51% ele é dividido nos setores. Hoje o Brasil não tem um mercado regulado de carbono e a ideia desse acordo feito em Paris, que o mercado de carbono é um dos instrumentos, é que se cria aqui métricas para que os setores regulados tenham de maneira gradual um compromisso de diminuir suas emissões. Então será disponibilizado para essas empresas uma cota de emissão que elas poderão ter ao longo dos próximos anos. E anualmente elas terão que diminuir essa cota. Caso uma empresa tenha sucesso na diminuição e consiga diminuir mais do que a lei determina, isso gerará um crédito para ela negociar no mercado com os setores que não diminuírem, com os setores que vierem a não atender a exigência que o mercado regulado imporá a eles. Portanto, o mercado de carbono em si trata da questão econômica, já que tem um impacto nos setores regulados, com o setor ambiental que precisa imediatamente da diminuição dos gases de efeito estufa saindo da atmosfera. Mas nós temos também o mercado voluntário de crédito de carbono. No mercado regulado a gente não chama de crédito, a gente chama de cota. Cada tonelada equivale a um crédito de carbono ou uma tonelada de carbono emitida ou subtraída da atmosfera. O crédito de carbono que é no mercado voluntário diz respeito a empresas e organizações que não estão no mercado regulado, portanto, elas não são obrigadas a ter essa diminuição, mas que com o compromisso, com a cobrança da sociedade, com os seus sistemas de comprais, assumem compromissos de diminuição das suas emissões de carbono. E como que elas fazem isso? Comprando dentro de uma terra, num pedaço, que gere crédito de carbono porque a árvore, ela subtrai a natureza em pé, ela subtrai carbono da atmosfera, então ela se responsabiliza em comprar um pedaço desse lugar, dessa área, para mantê-lo preservado. Ela tem uma responsabilidade social de dizer que ela está compensando as emissões que ela tem e ajuda a manter a floresta de pé. Quem pode vender esse crédito? O seu proprietário. Pode ser o governo, se for uma terra pública federal, pode ser um indígena, se estiver dentro de uma aldeia indígena, e ele é o responsável por manter a floresta de pé, pode ser um produtor que tem lá uma área de desmatamento permitida legalmente, e ele entende que ali é melhor ele manter a floresta de pé, gerando um crédito de carbono. Nesse meio termo, existe um momento que o mercado voluntário se relaça com o mercado regulado. É o momento que, se nós cumprirmos as nossas NDCs, NDC é a sigla em inglês, que faz com que o Brasil consiga fazer a ferição, se ele está atingindo sua meta ou não. É a meta que nós temos. Se caso a gente consiga cumprir a nossa meta, nós poderíamos transacionar com o crédito gerado da natureza para fazer compensações externas e, com isso, ter uma lucratividade maior para o nosso país, ou mesmo dentro do nosso próprio mercado. Ao invés de você colocar no mercado só as cotas das empresas, quem tem mais cota, quem tem menos cota, uma parte das obrigações das empresas, que elas possam adivinhar da questão natural, da preservação da natureza que subtrai crédito de carbono. É importante o Brasil ter um mercado de carbono transparente, com preservabilidade, com segurança jurídica, que garanta propriedade privada, principalmente porque isso atinge grupos como os nossos indígenas, como os nossos assentados, os grupos que nós temos hoje, que não chega o recurso até eles. Legenda Adriana Zanotto